Você tem abacate na sua casa? Nunca imaginei fazer essa receita com abacate. Você vai se surpreender, vai ser a alegria da criançada. Muito fácil e delicioso. Vamos precisar de um abacate inteiro. Vou cortar e tirar a polpa, colocando tudo no liquidificador. Me conta aqui de que maneira você gosta de comer essa fruta. Já vai deixando também nos comentários sua cidade e estado, para que eu possa te mandar um abraço especial e saber até onde vão as nossas receitas. O abacate tem vários benefícios. O abacate tem vários benefícios. Fica até o final que já te conto que essa fruta pode te ajudar. Adicionei 200 gramas de creme de leite. 395 gramas de leite condensado. Acrescentei também leite em pó, meia xícara. Mas se você não tiver o leite em pó, não tem problema. Coloquei o suco de meio limão. Adicionei um sachê de gelatina sem sabor, mas primeiro diluí com água natural e levei ao micro-ondas por cerca de 15 segundos. O abraço especial de hoje vai para a Glorice Rosa, do Rio Grande do Sul, que curtiu e comentou o nosso vídeo. Um grande abraço, Glorice! Depois é só bater tudo no liquidificador. Temos aqui alguns dos benefícios do abacate. Diminui a pressão arterial, afasta o colesterol, faz bem para o coração, diminui o cortisol, o hormônio do estresse, contribui para o funcionamento do intestino, faz bem para os olhos, ajuda a perder peso e previne a osteoporose. Então é bem importante, o abacate tem vários benefícios. Um tei uma forma com óleo, já quero saber aonde chegou a nossa receita. Eu sou a Nete aqui de Cascavel, Paraná. E aí, aonde ela chegou? Deixe aqui embaixo nos comentários, estarei te aguardando. Já já irei falar com você. Despejei o creme na forma, marque aquela pessoa que gosta de abacate, ela vai te agradecer. Se você quer continuar recebendo nossos vídeos de primeira mão, eu peço, interaja conosco. Cobri com plástico e levei à geladeira por cerca de 3 horas. Faça essa receita aí na sua casa e depois volte me contar se valeu a pena. Porque eu tenho certeza que você e sua família vão adorar essa receita. Depois de ficar na geladeira por 3 horas, é só tirar e desenformar. Ficou lindo! Olha só que maravilha esse pudim de abacate. Ficou maravilhoso esse pudim de abacate. Eu gostei muito. Realçou o sabor do abacate, que é uma delícia. Estou muito feliz por compartilhar com vocês mais essa receita. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!